A racista dojenta, uma filha de uma puta, isso você é horrorosa, querida. Isso é dojenta. Olha o seu bigobrado, olha o brano. Olha a tua cara, olha a tua cara. Pena, paga, paga, paga. Pena, paga, 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 paga. Você não é amarrada, você toma dojenta. Você merece um casqueiro, você merece um soco, você merece uma porrada na tua cara. Mano, mano, mano. Isso você merece. Mano, eu desculpe, é porque isso é marido. Vai! Vai presa, racista, filha da puta! Vai, filha da puta, vai presa! Vai! Vai se fuder! Presa, filha da puta! Presa, filha da puta!